A minha infância até meus 12 anos foi tranquilo, tive a presença do meu pai, da minha mãe, dos meus irmãos, dos meus tios, foi sempre uma família unida, aí logo após meu pai faleceu quando eu tinha 12 anos de idade, aí veio a responsabilidade, o único homem da casa, nos meus 13 para 14 anos, já comecei a me envolver com a criminalidade, com os caras assim da rua, com o Malbec e tal. Ao crescer, a gente começa a perceber que não é só córrego, que não é só biloca, que não é só pipa e que ao redor da quebrada que a gente cresceu, também existe droga, também existe criminalidade, também existe poder. É uma coisa muito complicada dentro da gente, que te dá uma emoção que parece que vai subindo, cada vez que você vai fazendo, você vai tomando conta, você está tendo o domínio de uma cena de assalto, essa adrenalina vai subindo e cada vez você vai gostando mais. O adolescente na sua faixa dos 12 até os 18 anos, perdendo a sua liberdade ou tendo a sua liberdade restrita por 2, 3 anos, isso é algo muito significativo na vida do adolescente, é algo que implica na sua família, é algo que implica na sociedade como um todo. Com o antigo, meus 14 anos de idade, acabei cometi o primeiro assalto, fui preso logo de cara no primeiro assalto, segunda vez fui preso, terceira, quarta vez, nem sei de falar que na real com a beleza fui preso. Infelizmente, o primeiro contato com as drogas foi onde eu menos esperava, que foi na escola, na porta da escola, foi natural. Quando a gente viu, era bom cheirar cola, era bom fumar maconha, era bom vender, era bom ter retorno e era bom ter o poder nas mãos. O Estatuto da Criança e do Adolescente, ele define o que é criança e o que é adolescente. Então, criança é toda pessoa que tem 12 anos incompletos, ou seja, 11 anos, 11 meses, enfim, quase 12 anos. A partir dos 12 anos, a pessoa é tratada como adolescente. Então, as medidas sócio-educativas só podem ser aplicadas aos adolescentes, ou seja, a partir do dia em que a pessoa completa 12 anos de idade e até os 21 anos de idade. Então, até 21 anos de idade, o jovem fica sujeito à aplicação das medidas sócio-educativas em razão da prática de fato delituoso, fato tido como crime ou ato infracional praticado entre os 12 e 18 anos de idade. Praticou o fato após 18 anos de idade, aí já passa a reger o Código Penal. E a medida que a gente considera como mais grave, que é a medida de internação, que aí a gente já tem a restrição total do direito de ir e vir, do direito de liberdade do adolescente. Dependendo do perfil, maior, menor, tudo isso a gente vai realocando o adolescente de forma que a gente consiga garantir para ele a melhor forma de conviver e garantir o seu projeto, a sua construção de projeto de vida. Quando eu cheguei nessa fita, encontrei com um policial armado, onde que rolou uma troca de tiro, acabei que eu levei cinco tiros, quase morri, fiquei 22 dias em coma e eu acho que esse foi o momento do basta para mim. Existem vários fatores que se juntam para que a medida socioeducativa não obtenha o resultado esperado. Nós temos deficiência muito grande na execução dessas medidas. Há uma dificuldade muito grande de cada município. Há municípios que executam muito bem as medidas em meio aberto, mas há municípios que não têm um quadro de profissional adequado, especializado para acompanhar esse adolescente. A aplicação da medida é para tentar ajudá-los a se ressocializarem. Então eu entendo isso. Por outro lado, eu também vejo que as medidas talvez ainda não estão mostrando para esse adolescente o que de fato ele precisa fazer para ser protagonista do seu sucesso, o que ele precisa cumprir para que essa medida seja efetiva. Não adianta você querer lutar, 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 lutar assim, se a pessoa não quiser. Porque a pessoa que está aqui dentro, meu irmão, não quer saber de nada, tem muito mais do que quem está aqui dentro para sair para matar, para roubar, destruir. É você que tem que vir e mostrar esse mundo para essa pessoa. O sistema socioeducativo, ele não funciona sem as outras instituições. A escola, a saúde, a cultura, o esporte, o lazer, o acesso para eles acaba sendo muito difícil. Então a missão do sistema socioeducativo, a missão dos servidores do sistema socioeducativo, da gestão do sistema socioeducativo, é franquear o acesso a esses adolescentes considerando a vulnerabilidade que ele está. Não adianta você cuidar somente do adolescente. É importante cuidar de suas famílias também. Não adianta nós levarmos o adolescente para o interior das unidades, dar o que for possível para ele, para ele se recuperar, e depois retornamos o adolescente para o local onde ele convive, e aquele local onde convive o poder público não chega. Eu ainda olho e vejo que tem grandes possibilidades, mente, caráter, personalidade, uma forma atrás das grades. Gente de bem, gente de bom coração, que de uma certa forma no meio da trajetória se perdeu. Mas gente de cultura, são inteligentes demais, mas que talvez precisam só de uma chance. Eu vejo minha família hoje totalmente diferente do que era antes. Antes era briga, não estava nem aí, saía de casa, não morava em casa com minha mãe, minha irmã, minha sobrinha. Hoje em dia não, hoje em dia não tenho a mínima vontade de sair dentro de casa. Hoje em dia é só felicidade. Hoje em dia é só feliz.